Um dia meu pai chegou em casa, nos idos de 63 Da porta ele gritou orgulhoso, agora chegou a nossa vez Vou ser o maior, eu comprei o cincachambor O inverno veio e pediu, o meu namoro no jardim A gente fugia de noite, numa fissura que não tinha fim Na garagem da vovó, tinha um pouco do cincachambor Fazendo cincachambor, oh yeah Fazendo cincachambor, fazendo cincachambor Fazendo cincachambor, eu comprei o meu namoro no jardim E esse chão, fazendo cincachambor E esse chão, fazendo cincachambor E no caminho da escola, eu ia tão contente Não tinha nenhum carro, sequer que fosse na minha frente Vou nem gordura e nem fora, o vovó era o cincachambor O presidente João Goulart, um dia ele falou na TV Que a gente ia ter muita grana pra fazer o que bem entender Eu vi um futuro melhor, eu no painel do meu cincachambor Fazendo cincachambor, tamo fazendo Fazendo cincachambor, tamo fazendo Fazendo cincachambor, yeah Fazendo cincachambor Meu pai comprou um carro, ele se chama cincachambor Fazendo cincachambor Fazendo cincachambor Fazendo cincachambor É, Miguel, acabaram com cinco cachambóvelos. Mas veis que de repente foi dado um alerta. Ninguém mais saía de casa. As ruas desertas, eu me senti só dentro do Cicachambó. Tudo isso aconteceu há mais de 50 anos. Vieram jipes e tanques e eles mudaram os nossos planos. Eles fizeram pior, acabaram com o Cicachambó. Acabaram com o Cicachambó. Acabaram com o Cicachambó. Eles fizeram pior, acabaram com o Cicachambó. Mais uma. Acabaram com o zinca Xambor Eles acabaram Eles fizeram pior Acabaram com o zinca Xambor